Precisa de uma máquina potente para jogar seu jogo favorito? PCExpress.com.br Alô? Alô? Vamos pra nós aí que é sucesso. Eu estou no taledo dele, do doni, do taledo dele, do doni. Nossa, Cassiopeia. Nossa, ela vai morrer um pouquinho esse jogo. Ou será que eu vou de lélia? Primeira vez de lélia. Será que dá bom? Ó, na moral, eu vou lançar um desafio pra quem tá vendo a live aí agora. Vocês que tão vendo a live, chamar mais um amigo pra live. Eu chamei 10 e os 10 tão assistindo, kkkkk. Que é o Wilson? Bora que bora, tudo nosso. Aê, dale aí. Faz o head, faz o head, acerta o smite. Acerta o smite aí, boa. Morreu, só flecha nela. Boa. Ah, morreu. Ah, jogando, que sardinha, parça. Eita, rapaz. O maluco tá 4, viado. Opa. Ah, nem fudendo, mano. O Kha'Zix voltou, não botei fé. Ih, ele tá no golo, hein. Se não tiver, o bot dele morre. Ih, ele é. Faz aquele drag ali, ó. Opa. Nossa, mano. Fudeu, ela cancelando é o quê? Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Tadinho. Eu não tilto, amigo. Manda mais. Olha a prova de tilt, mano. E aí, cobrou, tá bem. Agora que ele morre de novo, hein. Cadê? Olha lá, tá vindo todo mundo. Tô suave. Mata geral. Ô, seu arrombado. Ô, seu arrombado. Ih, tadinho. Tá só tudo aqui. Ah, eu sei que eu elei um pouco, eu acho. É, cura eu? Alguém? Vamos, eu rir pro veneno, mano. Feels bad, mano. Tá me aqui, meu cumpad. Ah, tá me aqui, meu cumpadinho. Ah, hi. Qual é, Kha'Zix? Chuta aí. Mano, não é possível que esse cara não tilte. Se você quer um amigo, eu posso ser ele. Demorou. Eita, mano. Trolei. Ah, vou matar essa Jana aí, velho. Ah, nem fudendo que a Queen parou o meu Johnson. Good game. GG. Demorou. Ah, caralho. Ah, mano. Ah, mano. Para. Mano, esses caras tão de sacanagem, né, velho? Nossa, mano, sério. Que jogo bosta, velho. Vai, mano. Não tô botando fé no que o cara tá falando, velho. Tchau, tchau. Pau, tchau. Ah, meu, tchau. Pau, tchau. Caralho velho, o maluco me fumou, o maluco só me fumou velho Ah velho, o maluco nos top cara Ah velho, o maluco me fumou Ah velho, o maluco jogou bem Foco mata, por favor, ele tá tiltado Mata, tu tá tiltado Por que? Por que tem gilete no meu team? Mata, tu tá tiltado Mata, tu tá tiltado Buffa o Wave lá atrás Não sei como ele é, mas passo bem Olha a Riven como ela vai Nossa senhora, que são zera Valeu molecada Jogaço Dá umas balas no CS enquanto eu tô na fila Tchim Tchim Isso aí, me jogou bem Tchau, tchau